Em geral, qualquer receita médica tem prazo de validade. Mesmo os remédios em que o paciente tem de usar por um longo período ou até a vida toda. Os chamados de uso contínuo. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados em abril e no começo de julho pelos senadores, acaba com o prazo. As receitas ficam valendo pelo menos enquanto durar a pandemia do coronavírus. Eu faço uso contínuo desses dois medicamentos aqui, que é Pristique e Gabapentina. Por esse motivo, eu tenho que fazer visita ao médico a cada três meses para trocar as receitas, porque elas têm data de validade. Vai melhorar bastante pelo fato de a gente não ter que estar tendo essa dificuldade de procurar o médico constantemente. A lei foi sancionada pelo presidente Bolsonaro com um veto. A proposta do Legislativo permitia que o paciente fizesse uma declaração para que uma pessoa fosse à farmácia e comprasse o remédio no lugar dele. A Secretaria-Geral da Presidência entendeu que hoje, com uma receita, qualquer pessoa já pode fazer isso. A necessidade de uma declaração só complicaria o processo. A lei, sancionada pelo presidente, também permite a assinatura eletrônica do médico ou dentista na receita. Ou seja, ele não precisa de próprio punho assinar o documento. Mas a assinatura precisa ser cadastrada nas farmácias. A cada seis meses tinha que ir no médico para trocar. Vai ajudar bastante, né? Não só eu, mas outras pessoas também, que depende de receita. Mas o consumidor precisa prestar atenção numa coisa. A receita continua com prazo de validade para medicamentos mais perigosos. Essa medida não abrange medicamentos sujeitos ao controle especial e nem os antimicrobianos, mas favorece aquele usuário de medicamento que retira a sua medicação em uma unidade pública de saúde, onde essas receitas anteriormente costumavam ter validade por cerca de 180 dias e agora passam a valer por tempo indeterminado. E aí